Vocês acreditam que, de repente, no meio desse jogo pode aparecer alguém diferente? Não, eu acho que todas as possibilidades, todas as cartas já estão na mesa. Todo mundo? Não tem, né? Esse Pablo Marçal aí que você vai falar, acho que você tá entendendo aí pra falar. Quem que é esse alguém? Esquece, isso daí esquece, é aventureiro. Não, o cara, ele trabalha com essas coisas de, né? Não, não. É de internet, de Instagram. O cara tem muitos seguidores, Marta. Então, eu acho que... Ele pode não ter 10 votos.